É, Serra do Véio Louco, José Augusto, é o Zezão, o homem paçoca, Vladimir, seu Vladimir, eu sou carrega, tá? Evandro, Hirota, Eduardo, Borna, Eric, Luciano, Mu, é o Godoy, Cássio, 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 Lucas, Lucão, Cristiano, Lucas, Lucas, você é o Goiador, rapaz, Guilherme, Gui, Diego, Fred, é isso aí, o que que é? Olha a paçoca, sensacional paçoca, rapaz do céu, doutor paçoca, vamos ver, olha só, o Zez faz mais de seis meses que vem pela lá com a gente, Olha aí, pessoal, até paçoca hoje, hein?